Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Por quê? Porque hoje eu vim aqui não indicar pra vocês, não vim indicar pra vocês esse livro, mas eu queria bater um papinho sobre esse livro com vocês, porque, assim, foi simplesmente o livro mais bizarro, mais estranho, mais, assim, maluco, que eu já li em toda a minha vida. Então, assim, eu gostaria de vir aqui e discutir um pouquinho com vocês. Bom, gente, basicamente esse foi o último livro que eu li nos últimos tempos. E, assim, eu não podia deixar de vir aqui falar dele pra vocês, por causa que ele foi o livro mais estranho, mais bizarro, mais, assim, maluco que eu já li na minha vida inteira. Eu não podia deixar de vir aqui falar dele pra vocês, porque ele simplesmente não podia passar. Enfim, gente, antes de eu começar o vídeo, antes de eu começar a falar sobre esse livro, pra quem não conhece o seu amigo, que é o nome é Reits, e aqui embaixo na minha descrição são as minhas redes sociais, tá? Eu produzo conteúdo literário pra várias redes sociais, como Twitter, Scooby e TikTok. Então, assim, sempre me sigam nessas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. E se vocês não quiserem ir até a descrição, olhar, porque tá com preguiça, vê o vídeo até o final, porque aí se você ver o vídeo até o final, vai aparecer aqui na tela nas minhas redes sociais, e aí vocês vão poder seguir bonitinho. Enfim, gente, vamos começar aqui falando sobre esse livro, que o nome dele, como vocês viram no título do vídeo, na capa do vídeo, é Born Darkly. Enfim, gente, eu tava lendo, vou contar o storytelling. Antes de eu começar esse livro, eu tava lendo um que se chamava The Fine Print, que é um romance, assim, é tipo um romance meio clichê, assim, meio aleatório. E eu não tava gostando muito, e aí eu abandonei esse livro no 6%. Ou seja, eu comecei e não tava sentindo a vibe, não tava gostando, parei de ler o livro no 6%. Então o que eu fiz? Foi procurar outro livro pra ler, né? E aí eu abri o TikTok, porque o TikTok sempre tem boas recomendações. E aí eu achei esse livro, uma gringa, né, tava meio que ali falando sobre esse livro e tal, e que era muito bom, não sei o quê. E ele se chama Born Darkly, e que até tem um segundo livro, mas enfim, hoje eu vou falar só do primeiro, porque o primeiro é o foco. Enfim, gente, esse livro é maluquice. Esse livro foi o livro mais estranho e bizarro que eu falei na minha vida, como eu já falei antes. E assim, eu queria vir aqui falar sobre ele com vocês. E assim, eu nem digo que eu tô aqui pra meio que, tipo, indicar esse livro, por causa que eu não indico. Eu tô vindo aqui falar sobre ele por causa que ele é realmente um experimento social. Eu realmente acho, assim, que esse livro é realmente algo... É um dos livros já feitos. E eu vou vir aqui só pra conversar sobre ele com vocês, e pra falar sobre esse livro um pouquinho com vocês. Mas assim, se você quiser ler, se você ficar curioso pra ler, eu entendo porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito curiosa pra ler e eu fui ler. Só que, gente, fiquem muito atentos por causa que esse livro é sim mais 18, com toda certeza. E ele tem muitos gatilhos, muitos, muitos mesmo, assim, demais. Então, por favor, pesquisem sobre ele, os gatilhos de... Realmente, é muito maluco, é muito punk, assim. É muito gráfico e é bizarro demais. Bom, gente, eu vou contar aqui mais ou menos a sinopse pra vocês, porque eu fiquei curiosa pela sinopse, eu achei que seria interessante. E assim, foi uma experiência interessante, mas foi muito perturbadora. Nossa, gente, a sinopse é basicamente a história do Joker e da Harley Quinn. Então, assim, é basicamente uma mulher, uma personagem feminina, que ela é psicóloga e ela vai atender esse paciente. Só que esse paciente é um serial killer que já matou mais de 5 pessoas, mais de 10 pessoas. E ele gosta de matar, ele gosta de torturar as vítimas. Então, assim, ele grava as torturas das vítimas. Então, assim, é bem pesado mesmo. E ela tá ali pra tratar... Não tratar, mas ela tá ali pra diagnosticar ele. Porque ela vai ter que servir a favor dele ou contra ele, né? Ela só vai fazer uma avaliação neutra dele pra falar sobre ele na corte, né? No júri, pra fazer a sentença dele. Assim, gente, esse cara é um cara que, assim, tá toda hora no jornal, porque foram crimes escandalosos, assim, foram crimes muito ruins. Assim, tá todo mundo, assim, todo país de olho nele. Todo mundo vendo as notícias pela televisão e vendo o rosto dele direto no noticiário. Assim, tá quase certo que ele vai receber a sentença de morte. Porque lá nos Estados Unidos é assim, gente. Nos Estados Unidos, se o seu crime é muito pesado, se o seu crime é muito forte, você pode, sim, receber a sentença de morte, que é por uma injeção letal. Aqui no Brasil, eu acho que não. Acho que não acontece isso, se eu não me engano. Eu não tô muito boa no negócio das leis. Mas, se eu não me engano, aqui no Brasil não tem isso, tá? Mas lá nos Estados Unidos, lá fora, tem. E, assim, já tava quase certo que ele ia ir pra essa injeção letal por causa que os crimes dele foram muito escancarados e foram muito bárbaros, sabe? Foram muito ruins. Então, assim, já tava quase certo que ele ia ir pra essa injeção mortal. Só que, uma das chances pra ele não ir pra essa injeção mortal e, pelo menos, ficar ali na prisão perpétua, mas não ter que morrer, era essa psicóloga. Essa psicóloga avaliar ele de um jeito, sei lá, categorizar algum distúrbio mental, alguma coisa assim, que fez com que ele tivesse isso, que fosse uma compulsão, algo do tipo, e aí que justificasse isso, que ele não fosse pra essa injeção letal, mas que ele ficasse preso pela prisão perpétua. Era uma chance que ele tinha. Ok, meus amigos, o que acontece? Acontece que essa psicóloga e esse serial killer começam a se apaixonar, entre muitas e muitas aspas, tá? Só muitas aspas. Enfim, gente, isso vai acontecendo, né? E o cara também não é nada burro, não. O cara parece que tá meio obcecado por ela, que gosta muito... não gosta, né? Porque serial killer é difícil gostar de alguma coisa. Mas ele parece que tá meio obcecado por ela. E, assim, tem o pov dele também no livro. Então, o pov dela, ponto de vista dela, ponto de vista dele durante o livro. Então, isso é muito bom, porque dá pra ver, assim... É estranho, mas é bom por causa que a gente consegue ver as motivações dos dois, sabe? É esquisito demais. E, assim, eu digo que é a história do Joker e da Harley Quinn, porque, assim, é literalmente demais Joker e Harley Quinn, pirados demais. E, assim, não é só ele que é o ruim da história, porque ela também tem um passado sombrio, assim, um passado secreto, que a gente vai descobrindo à medida que o livro vai avançando, né? E, enfim, gente, é muito maluco, é muito bizarro, é, assim, perturbador. Sinceramente, perturbador, essa é a palavra. E, assim, gente, chegou... Era muito estranho, porque era uma montanha russa. Porque era muito bem escrito. Esse é o porém, por causa que a gente vai achando que... Ah, vou ler esse livro aqui, porque esse livro tem cara de trash, sabe? Só pra relaxar um pouco, ler um trashzão. Só que é muito bem escrito, não parece um livro trash. E, assim, é engraçado como a autora vai nos levando e vai fazendo o negócio da psicologia com a gente também, com o leitor. Porque eu lembro que no início eu achei que era um livro trash. Então eu tava meio, assim, meio não dando muito crédito. Lá no inicinho, pro meio do livro, eu tava meio que achando o cara interessante, assim. Não tava gostando dele, mas eu tava achando interessante, assim. Tava ouvindo os seus pontos de vista. Só que chega uma hora, gente, que não tem mais como... Não tem como, sabe, deixar passar as coisas, sabe? Porque tem alguns livros que é meio nessa temática, assim, meio máfia, meio coisa, que você fica no lado do certo vilão, né? Tem muito livro que é assim. Só que esse livro, realmente, assim, não tem como. É impossível. Chega um momento que não tem condições de ignorar. Por causa que é muito bizarro e é muito visual, assim, as coisas. E é muito cruel também. Ele não tenta ser o justiceiro, ele não tenta ser o bonzinho. Ele não tenta dizer que ele tá fazendo certo, porque ele sabe que ele é errado. Assim, ele gosta do que ele faz. E ele mata e ele gosta de matar e gosta de torturar as pessoas. Então, assim, não tem como. Se você quer ler esse livro achando que é um livro meio trash, que é um livro, assim, ai, ai, o vilão que não é vilão. Não leia esse livro, porque ele é vilão, assim, escrachadamente, abertamente. Assim, gente, como eu tinha falado no início do vídeo, eu não vim aqui pra indicar em si esse livro pra vocês, porque esse livro é muito pesado. Então, assim, eu gostaria de dar um exemplo pra vocês de como é pesado, de como é maluco, por causa que chega um momento que ela fica meio presa nesse relacionamento também, nessa intimidade. Por causa que, pois, então, tem um dado momento do livro, isso aí vai ser um pouquinho de spoiler, tá? Mas eu diria que é um spoiler do bem, só pra alertar vocês, assim. Tem um dado momento do livro em que ele enterra ela viva. Assim, gente, literalmente isso. Ele enterra ela viva, ele bota ela dentro de um caixão e enterra ela viva contra a vontade dela, né? Lógico. E aí, só que, assim, o porém disso é que ele sempre faz com que as vítimas dele tenham chances de escapar, chances de ele soltar elas, assim, e se redimirem com ele. Então, o que acontece? Ela consegue achar essa solução, matar essa charada, matar essa, sabe, essa brincadeira. E ela consegue sair, então ele solta ela. E, tipo, logo depois que ele solta ela, sabe, ela vai tomar um banho e tal, tirar a terra do corpo. E, assim, ele simplesmente, né, começa um negócio, assim, mais 18, mais 18. Acho que dá pra entender. E, assim, gente, vocês verem quão maluco isso é, por causa que ele é tão maluco quanto ela. E, assim, chega um momento que tu pensa assim, não, essa mulher vai fazer alguma coisa, né? Ela vai reagir, vai botar um cropped e vai reagir. Mas, gente, ela não reage. Ela continua ali com esse cara. E, assim, é muito maluco. E aí, né, vai se revelando, como eu falei, à medida do livro vai se revelando que ela também tem um passado, assim, meio sombrio e etc. E a missão dele é libertar isso e destrancar essa chavinha da cabeça dela pra ela ser quem ela é de verdade. Agir como ela agiria de verdade. Então, assim, gente, é muito maluco demais. Mas, assim, quando eu acabei de ler esse livro, né, eu terminava lendo numa madrugada. E, assim, gente, antes de eu falar como eu terminei e quantos estrenos eu dei, eu vou falar aqui, que eu vou botar aqui na tela um meme do Coringa. E aí, literalmente, eu, durante todo o livro, essa foi a minha única reação. Pá, na tela. Essa foi a minha única reação lendo o livro. Eu ficava, assim, do teteia das ideias. Meu Deus do céu. Sempre esse 100%, assim, maluquinha. Porque, realmente, se você for no meu Twitter, vai lá no meu Twitter, e aí rola um pouquinho meus tweets, você vai ver. Quando aparecer esse meme, é porque eu tava lendo esse livro. E vocês vão ler minhas reações. E eu gritando, assim, surtando. Meu Deus, o que está acontecendo? Enfim, eu fui lendo o livro. E aí, no início, eu não tava levando muita série, como eu falei pra vocês. Aí, no meio, eu já fiquei meio... Hum... E aí, depois, gente, do meio pro fim, é simplesmente 100% loucura. E, sabe, tu fica num clima, assim, de que tu não sabe o que tu tá lendo. Tu não sabe o que vai acontecer. Porque, literalmente, qualquer coisa pode acontecer. E tu fica meio aflito, assim, e tu não sabe o que tu tá lendo. Quando eu terminei de ler o livro, eu não sabia o que eu tinha acabado de ler. Eu tava 100% biluteteia das ideias. Luca, eu tava, assim, fritando os últimos dois neurônios que sobraram. Eles tinham morrido. Eles tinham se jogado pela janela. Porque eles não aguentaram, entendeu? Então, assim, é muito louco. Então, assim, eu terminei de ler o livro, eu não sabia o que eu tinha lido. Eu não entendi o que eu tinha lido. Eu não tava entendendo, assimilando as ideias. E eu não sabia direito que nota dá pra isso no Scooby. Porque, assim, tem vários fatores. O primeiro fator é, esse é um livro perturbador. É um livro que eu não indico pra vocês lerem. Se vocês quiserem ler, tudo bem. Mas, assim, eu não indico pra vocês lerem. São sobre serial killers. São sobre pessoas... São sobre pessoas doentes, assim, da cabeça. Saúde mental, 100% nada de saúde mental. Eles são doentes. Eles têm doenças. E eu não indico esse livro pra vocês, tá? Eu tô fazendo esse vídeo só pra dar meu parecer. Mas eu não indico. E esses eram os fatores que eu tava meio assim de dar nota no Scooby. Porque ele é muito bem escrito. Ele é muito bem feito. Ele é muito bem guiado. Então, assim, todos os plots foram uma surpresa. Assim, tudo que foi acontecendo me surpreendeu. Me causou reações positivas. Assim, nem todos positivos, né? Enfim, eu digo positivo no sentido de todos eles deram certo e funcionaram pra história. Só que o porém é. É um assunto e é um livro muito pesado. Se alguém vê que eu dei cinco estrelas pro livro e gostei do livro, por exemplo, eu não daria cinco estrelas. Mas se eu, por exemplo, fosse dar cinco estrelas pro livro e alguém vi cinco estrelas e falasse, putz, é muito bom esse livro e tivesse esse monte de gatilho, não é legal. Por causa que esse é um livro 100% perturbador. E eu entendo quando falam assim, ah, mas por que você vai diminuir a nota do livro sendo que o livro é explicitamente sobre isso? E é simplesmente porque eu não quero que as pessoas vejam a minha nota e achem que é realmente um livro que eu indico pra todo mundo. Por causa que esse livro é uma experiência social, eu diria. Ler esse livro é entrar na mente de um cara desses e é experimento social total, é pagar pra ver, é pagar pra ver o que vai acontecer e tudo que aconteceu nesse livro me deixava simplesmente chocada, assim, atônita por causa que é muito maluco. E eu tava nessa, eu não queria dar a nota alta por causa que tecnicamente ele é bom, mas eu não queria dar a nota alta por causa que ele é um tema estranho, perturbador, agoniante, maluco demais, assim, fora da caixa. Até pra mim, que eu gosto de umas coisas meio estranhas, mas esse livro, assim, realmente passou dos limites, sabe? E aí eu não tinha como da nota alta e aí acabou que eu dei 13,5. Nota 3 pra mim geralmente é um livro ok, é um livro bom, é um livro que foi legal, mas que não é muito memorável. Só que eu dei 13,5 por causa que ele é memorável, foi o livro mais bizarro que eu já li na minha vida, então, assim, ele tinha que ter um pouquinho mais de destaque, né? Mas, enfim, eu dei 13,5 pra ele no Scooby e simplesmente não sei o que eu li. E assim, gente, como eu falei pra vocês no mais início do vídeo, esse livro tem uma continuação, tem um livro 2, é uma duologia e, assim, basicamente, esse primeiro livro foi em função dele agindo sobre ela e o segundo livro vai ser ela agindo sobre ele. Então, assim, no primeiro livro ele era um maníaco descarado pra cima dela e agora, nesse segundo livro, ele conseguiu desenterrar a verdadeira eu da personagem e agora, nesse segundo livro, vai ser ela correndo atrás dele e fazendo isso pra ele. Então, assim, gente, eu não sei se eu tenho forças pra ler o segundo livro, sinceramente, talvez, eu não vou mentir pra vocês, que talvez eu leia só pelo experimento social, só pra ver o que vai acontecer nessa maluquice dessa história bizarra do inferno, mas eu não prometo nada, tá? Então, se vocês quiserem que eu leia, só pra dar um parecer tipo esse que eu tô dando agora, vocês podem comentar aqui se vocês quiserem que eu leia só pra contar pra vocês o quão perturbado isso é. Mas, assim, não tenho muita vontade de ler, assim, tenho curiosidade pra saber o que vai acontecer, o quão mais maluco isso vai ficar e o quão mais, assim, perturbado você vai ficar. Mas vontade, vontade, sentir o que eu... Ah, eu quero ler porque eu adorei primeiro. Não. Então, assim, gente, é basicamente isso o vídeo. Ficou até um clima pesado que eu falo sobre esse livro porque ele é muito pesado. Mas, enfim, é isso. Eu só queria ver a clima desse papo com vocês e falar porque não tinha como eu não trazer um vídeo disso pro canal porque foi o livro mais bizarro que eu já li na minha vida inteira. Então, não tinha como eu não trazer um vídeo desse tipo pro canal. Então, assim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Não sei. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, liga as notificações pra não perder nenhum vídeo após o vídeo todas as segundas e quintas-feiras. E, enfim, aqui na tela agora, sim, só para vocês nas minhas redes sociais. Se vocês querem seguir minhas redes sociais, etc. E irem lá ver os meus surtos desse livro, que nesse livro, particularmente, eu surtei no Twitter. Vocês podem ir lá procurar o meme do Coringa que vocês vão achar os momentos que eu tava lendo o livro. E, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!